Olá meus caros amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, peça o like para ajudar o canal. Nós temos dois prêmios grátis hoje, o Chroma da Zyra e um drop garantido grátis no final da série. E tem uma mudança importante que eu tenho que falar para vocês, que nem todos sabem ainda, a Riot mudou o horário dos drops de Chromas raros da Tiffany. Eles vão cair no mesmo dia, só que agora é na primeira partida das séries e não mais na última. Então o Chroma da Zyra vem hoje, domingo, dia 23, vem na primeira partida às 18 horas. O Chroma do Action vai voltar, ele volta dia 29, às 18 horas. E nós teremos também o Chroma do Swain dia 30, às 18 horas, tudo no horário de Brasília. Já o Ard Especial cai na final, 5 de novembro, que começa às 21 horas. Eu não sei se vai cair no começo ou quando um time levantar o troféu. Me diz aí qual Chroma você quer mais conseguir? Qualquer coisa é só perguntar. Para participar dos drops tem que ver as partidas ao vivo no site LoLsports.com. Muito obrigado por assistir, dê seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nada de LoLzinho. Fui!